Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Mandalords aqui no canal do Wacky, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, essa série aqui tá incrível, mas eu vou pedir pra você sempre descer, deixar aquele like, se inscrever no canal aí se você ainda não é inscrito, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago pra você. Lembrando que essa série aqui continua de acordo com o interesse de vocês, enquanto vocês estiverem interessados e visualizando a série, a gente continua com ela, tá certo? Vamos lá pra jogatina, galera, olha só. Galera, vamos lá, é o seguinte, nós temos várias coisas pra fazer aqui neste episódio, tá? A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que eu acho que assim, dá pra gente entrar num consenso aqui de que essa região, ela tá bem estabelecida já, né? Nós já temos aqui 100 pessoas, 34 famílias sendo espaço para 39 e tudo mais, né? Então essa região aqui tá super bem estabelecida, assim, tem combustível pra todo mundo, tem comida pra todo mundo, enfim, tá tudo tranquilo aí, né? O que que acontece, pessoal? O que que eu quero fazer aqui agora? Eu realmente vou tirar o foco um pouquinho dessa região e nós vamos começar a desenvolver a outra região, tudo bem? É isso que nós vamos fazer. Mas antes de nós fazermos exatamente isso, eu quero mostrar pra vocês alguns problemas que nós estamos enfrentando aqui. Lembra que nós fizemos várias evoluções ali no último episódio? Pois bem, o que acontece, pessoal, é que isso acabou nos deixando completamente sem Timber, tá certo? E Timber é meio que matéria-prima pra tudo aqui dentro do jogo. Seja ela Hall, que geralmente é, ou seja ela cortada aqui em tábuas, né? E o que acontece é que eu realoquei um pouco a galera aqui agora, eu coloquei mais gente pra fazer o reflorestamento dessa região pra ficar mais fácil da gente conseguir de fato aqui derrubar as árvores, né? E eu coloquei também mais pessoas trabalhando aqui em cima. E uma das coisas que eu estava pensando em fazer... Não é você na Log Camp? É na Wooders Cut? Onde era? O sol? Ah, era aqui, né? É aqui que dá pra atribuir um cara... Dedicado. Tá, não. Então, por enquanto... Cara, por que esse jogo faz isso? Às vezes eu sinceramente não entendo. Ah... Eu faço alguma coisa que ele leva pra ali, galera. Eu não sei o que é. Tá, já que só dá pra colocar um animal dedicado aqui na Salpit, que é o lugar que transforma a Timber em tábuas, né? A gente não quer fazer isso não, pessoal. Não era isso que eu tinha em mente não, tá? Deixa a galera aí trabalhando. Acho que tá tranquilo. Ah, uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês é que eu dei uma realocada aqui no pessoal do Hunting Camp. Então, aqui eu dei uma realocada. Realoquei aqui no Forage Hut também. Só que agora o nosso Forage Hut, inclusive, ele está conseguindo ali pegar ervas, tá? Pelo menos deveria estar conseguindo, tudo bem? Então, tem isso. Uma das coisas... O que que tá rolando? Ou assim... Ou assim, nosso mercado não tem a parada. Cara, porque o nosso mercado tem mais do que o suficiente da parada aqui. Tá zoando? Tudo bem. Firewood realmente pode começar a ser um problema aqui pra gente. A gente tem que prestar atenção nisso aqui. Uma das coisas que nós precisamos construir aqui, eventualmente, pessoal, ainda não vai dar pra fazer porque eu não tenho material suficiente, né? É justamente nosso Manor, tá? Então, isso aqui seria muito insano pra gente construir. E a outra coisa também é evoluir aqui a igreja, né? Mas pra isso falta, basicamente, madeira. A gente vai ter que esperar aí um pouquinho na questão da madeira. Talvez construir outra madeireira nessa região? Ou talvez até aqui nessa região? Não, não, não. Por enquanto, vamos ficar com aquela ali mesmo. Vamos focar aqui no... Ah! Lembrei. Eu quero fazer uma paradinha aqui que a gente vai precisar, pessoal, pra fazer o outro lugar, tá? Deixa... Vou até colocar no nível 2 aqui. Nós vamos precisar, pessoal, justamente dessa parte do comércio aqui. O lives... Oh, crap! Eu não tenho... Eu não tenho... Timber pra fazer isso aqui. Ah! Não! Eu preciso de Timber! Eu preciso de madeira aqui, pessoal. Eu preciso de madeira. Poderia importar? Será? Será que existe um mundo onde a gente importa isso? Eu poderia exportar roof tiles e importar madeira, né? Não seria uma ideia. Existe um mundo onde... Opa! Pera! Pera, 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 pera. Tem madeira ali nesse momento. Tem quatro Timber. Vamos aproveitar ela e fazer o que a gente tem que fazer. Live Stock Post. Isso aqui. Vamos fazer ela aqui mesmo? Vamos fazer ela mais aqui, assim. Ah, vamos fazer ela colada aqui, né? Acho que tá tudo bem. Ok. Vamos colocar aqui prioridade máxima. Perfeito. Pronto. Era isso aqui que eu queria fazer. E agora, pessoal, vamos realmente mudar pra cá. E vamos pensar aqui um pouquinho. Primeiro, vamos olhar a zona de fertilidade aqui, né? Vou até diminuir a velocidade. Vamos olhar a zona de fertilidade aqui como é que tá, pessoal. Tem... Tem uma zona... Tem uma zona de fertilidade aqui... Tem uma zona fértil aqui e um pedacinho aqui. Na real, na real, nenhuma zona aqui é a melhor possível pra isso, tá? Só que eu acho que a gente pode começar a nossa cidade nessa região. A gente expande pra cá. Tudo bem? Expandimos pra cá as nossas fazendas, porque tem essa região aqui pra eu pegar. Eu posso colocar, inclusive, um lugar pra tirar a madeira, mas... Só que se eu tirar a madeira daqui, a gente vai ter esse plot point aqui. Tá, whatever. A gente pode expandir as fazendas aqui, mesmo não tirando a madeira depois. Agora a nossa... Agora a nossa sol, meu... O cara que vai trabalhar ali pra tirar a madeira, ele vai ter que ficar por aqui, assim. Tudo bem. Então, meio que essa região aqui é a região onde a gente pode trabalhar normalmente, construir casas e tudo mais. Essa é a região que a gente vai fazer plantio. Se der certo, a gente expande pra cá também. E a gente vai ter os dois lugares aqui. Eu acho que aqui dá pra gente trabalhar. Então, vamos lá, galera. Vamos projetar isso aqui rapidinho. Vamos lá. Esse lugar aqui definitivamente não vai ficar tão bom quanto o outro lá que a gente já tem, né? Mas, enfim. Iris, varirês. Poderia fazer um pouco assim. Perfeito. Eu posso... Até expandir aqui, assim. Beleza. Deixa eu só olhar aqui de novo a zona fértil. Ah, eu sabia. Passei no meio, né? Não! Não é isso que eu quero. Eu quero passar isso aqui, na beirada. Vamos lá, galera. Na verdade, esse aqui veio pra cá. Você vem aqui assim. Tá ótimo. Você, a gente tira isso aqui. Perfeito. Vamos ver agora. Se deu certo, pessoal. Tá, pegou um pouquinho, mas esse pouquinho aí a gente admite, né? Deixa eu, inclusive, até já desenhar essa parte aqui. Fazer isso aqui rapidinho, pessoal. Me dá um segundo. Ok, pessoal? Deu um belo trabalho fazer isso aqui. A gente conseguiu, finalmente, né? Então, já tem essa ponta aqui pra gente trabalhar. Vamos lá. Isso aqui é um minério. Aqui também é minério. Então, essa região aqui já dá pra imaginar que é uma região que vai se tornar uma região de exploração, né? Então, ok. Pode expandir isso aqui dessa forma. Perfeito. Aqui seria legal a gente justamente trazer essa estrada aqui assim, talvez. Pra ter mais um caminho. Ok. Agora, vamos lá. Vamos pensar aqui no que seria o mercado, né, pessoal? Essa aqui é a região de extração. A gente vai precisar... A gente precisa começar esse lugar. Mais ou menos aqui mesmo. Senão fica muito longe. Ok. A gente vai ter que popular essa região aqui mesmo, né? Não tem o que fazer. Deixa eu... Eu vou fazer uma outra rua aqui assim. Beleza. Daí eu quero separar alguns lugares aqui assim. Perfeito. Beleza. Ok. Então, essa zona aqui pode ser uma zona de mercado, né? Não precisa ser desse tamanho exatamente. Eu posso até dividir isso aqui, inclusive, na metade. Isso aqui pode ser o nosso start. Beleza. Beleza, galera. Legal. Então, isso aqui é o nosso start, tá? Então, a gente pode colocar o mercado aqui, casas aqui nessas regiões e nos outros lugares aqui. Lugares pra exploração e coisas desse tipo. Ok. Beleza, galera. Vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Nós vamos precisar justamente desse acampamento inicial. Acampamento inicial, a gente pode colocar ele provisório. Não, a gente pode usar ele depois, né? Vou colocar ele aqui assim, talvez. Beleza. Infelizmente, a gente não consegue ter o average, né? Isso aqui é ruim. Significa que é coisa que vai pegar. Pera aí, então. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente consiga... Oh, não. Tá. Então, vai ser assim mesmo, né? Ups. Missclick. Tava demorando, né, galera? Tava demorando pra gente fazer um missclickzinho. Mas vamos lá, então. O que a gente precisa aqui? Ride the way, né? Vamos usar um login camp, que é o cara mais complicado pra gente encaixar aqui. Porque aqui tem berries, tem outras coisas que a gente não pode explorar, né? Então, a galera tá aqui. A gente pode encaixar esse login camp. Vamos encaixar ele aqui. E vamos limitar depois o local de trabalho dele, tá? A gente vai limitar depois o local de trabalho dele. Então, deixa isso aqui como high priority. Perfeito. E além disso, a gente vai precisar aqui de comida, né? Que comida que a gente tem aqui disponível, pessoal? Vamos colocar aqui justamente a casa dos caçadores aqui. Vamos colocar aqui em cima o Forage Hut aqui em cima, tá? Porque ele vai ter que sobreviver com isso aí. Outra coisa que eu gostaria de fazer aqui também, se possível, é colocar aqui o Live... Ah, será? Acho que a gente pode fazer isso aí depois. Vamos começar assim? Ah, a gente vai precisar dos estoques, pessoal. Os estoques são bem importantes. Vamos precisar de uma granary pra sobreviver. Se eu pretendo montar o mercado nessa região, isso aqui pode ser casa, isso aqui pode ser casa. A granary pode ficar aqui. Assim. Vamos colocar a granary aqui e vamos colocar aqui também a Storehouse aqui por enquanto. Nem é o ideal que eles fiquem aqui, mas tudo bem. Mas tudo bem. Ok. A gente começa aqui, mercado aqui, casas ao redor e esse é o nosso start. É isso. Certo? Certo. Ok. É isso. Vamos deixar a galera fazer o que elas tem que fazer. Fire broke out. Onde? Tá. Fogo aqui. E em teoria, né? A gente tem água aqui, então não era pra ser problema. A galera deveria conseguir apagar essa parada. Ah, e começou a chover também. Então, melhor ainda, né? Perfeito. Então, o logcamp lá foi. Um monte de trinqueira acontecendo. Galera sem casa, sem trinqueira. Urg, complicado. Complicadíssimo. Então, aqui já tem um logcamp. Eu preciso colocar uma galera aqui. Vou colocar aqui avançado. E vamos limitar o local de trabalho. Gostaria de trabalhar. Perdão. Não, 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 não. Quero limitar. Como que eu cresço aqui? Ah, sim. Perfeito. Quero limitar o local de trabalho dessa galera aqui. Vamos colocar pra eles trabalharem. Aqui assim, por enquanto. Parece uma boa ideia, né, galera? Ok. Vamos colocar até duas famílias aqui, por enquanto. Logcamp, com certeza, é uma das coisas que nós vamos mais precisar nesse momento. Depois do logcamp, nós vamos precisar do woodcutter. Pode colocar o woodcutter aqui, inclusive. E nós vamos precisar também do salpete. Woodcutter é um pouco menos, até. Quer saber? Isso é lowest priority. Por enquanto. Salpete eu preciso mais e a gente tem menos madeira pra isso. Bora. Vamos lá, galera. Vai dar certo. Eu espero. Tomara. Vamos dar uma olhada aqui do outro lado pra ver como que as coisas estão. Por enquanto aqui, super sossegado. Contudo, a gente não tá conseguindo fazer dinheiro. Isso tem me preocupado, tá? Por quê? O que que acontece? Eu acho que a nossa quantidade de linha aqui que a gente tá produzindo, ela não tá legal, na real. É, exato. Ok, ok. Deixa eu olhar uma coisa. Até diminuiu a velocidade aqui. Você tá plantando wheat. Tá certo isso? Não era pra ser wheat. Não, era o wheat, meus. Era o wheat, meus. Tá certo, ok. Não. Tudo bem. Ok. Vou aceitar, então. Então aqui tá plantado, né? O negócio aqui tá crescendo. Crop root em 7%. Aqui tá em 100%. Talvez aqui não vai dar pra gente, de fato, tirar tudo ali que a gente gostaria de tirar, né? Ok, galera. E por roubados? Por bandidos? Onde tem bandidos? Opa! Tem bandidos aqui, galera. Pera aí. Ó, amizade, pô. Amizade. Vamos chamar essa... Consegui. Come on. Cara, cadê vocês? Oh, no! Você tá de brincadeira. Vou dar desband em vocês. Velho do céu. Esqueci de dar desband nesses caras. Tá zoando. E agora eu vou dar... Haley Point. Aqui, por favor. Ah, tá de zoeira que eu esqueci de dar uma desband nos caras, galera. Pô, vocês nem pra me avisar também, hein? Vocês nem pra me avisar também. Ok. Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui. O logging camp aqui tá trabalhando. A gente já tem um woodcutter. Não, eu não quero um woodcutter. Eu quero... Eu não tenho a sal meu ainda. Ué, cadê? Bota a real. Isso aqui é a story house. Eu preciso de alguém trabalhando aqui. Vira legal ter alguém trabalhando aqui. Não sei se vai dar tempo, né? Vou ter que tirar um daqui. Ok. Cadê a nossa paradinha? O hunter? A gente precisa de alguém aqui pra caçar. A gente precisa de alguém aqui pra pegar comida também. Então, pera aí. Pera aí, galera. Alguém não vai poder trabalhar onde eu coloquei. Woodcutter, log camp. Tem uma coisa me pegando aqui. Confesso que eu esqueci o nome. É, eu preciso da salpite. É você que eu preciso. Passa a salpite aqui. Aqui cabe direitinho, né? Faz a salpite, ok? A salpite nós vamos precisar. Deixa eles fazerem ali. Beleza. E aí, galera. A gente pode começar a pensar aqui nas primeiras casas, tá? Infelizmente, esse cara tá aqui. Eu vou mover ele. Vou mover ele pra cá por enquanto. Isso aqui vai ser bem importante a gente mover. Porque eu quero começar casas nessa região. Mercado aqui. É isso que a gente quer fazer. Deixa eu até trazer aqui o que seria a nossa estrada. Vou trazer aqui o que seria a nossa estrada. Vamos fazer ela pra cá. Perfeito. Aqui vão dar várias casas, então. Vai dar bom. Ok. O pior é que eu não consigo zonear a casa quando tem uma coisa ali. Eu tenho quase certeza disso. Olha que pena. Cadê? 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 Casas... Tá aqui. Ou seis. Quase certeza que não dá pra zonear a casa. Deu? Deu? Ah, não dá. Não dá por causa dessa parada aqui. Mas aqui vão dar quatro casas duplas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis ou seis. Quatro duplas é a melhor, né? A gente não consegue construir Primeiro, porque não tem material Imagina eu? Não, material a gente até tem Porque a gente tem que tirar Essa parada daqui Mas pra tirar essa parada daqui Eu preciso de alguém trabalhando na story house Vou colocar essa galera aqui de novo E vamos pegar comida, né? Vocês estão sem comida Alguém trabalhando aqui também Então alguém caçando, alguém pegando berries A gente não tem tantas berries assim O que é bem ruim Quer dizer que eu acho que aquelas berries ali não renovam Mas pelo menos aqui a gente vai ter fonte de pedra, tá? E... Espero que dê certo Ah, não tem ninguém construindo Oh, crap O que eu vou poder tirar daqui? Talvez a galera do granary por enquanto A galera do granary por enquanto sai daqui E vai construir É isso, ok, beleza Enquanto isso, na outra sala de justiça aqui, galera Hum... Ok Gente, a gente tem camp Tá sem mercado? Uai Não faz o mercado Só tem uma pessoa trabalhando aqui, né? Então eu coloco a outra aí pra vocês fazerem Aqui tá tranquilo O mercado tá lotado? Não me parece, né? Acho que... Que cabe mais... Mais casinhas aí, certo? Tá, eu acho que eles estão começando A achar o mercado pequeno mesmo Pior que eu acho que é exatamente isso que tá acontecendo, galera O que significa que talvez seja a hora de expandir pra essa região aqui mesmo A gente pode meter um mercadinho nessa região aqui E expandir Não é uma má ideia Não é uma má ideia De qualquer forma, eu vou dar uma segurada aqui por enquanto Vou dar uma segurada Aqui, como é que tá? Talvez colocar mais um cara aqui Pra vender esses bagulhos Ah, eu acho que a gente precisa de mais uma família aqui também Não seria uma ideia Mas por enquanto tá tranquilo, galera Ah, é verdade Vocês Vamos lá Gostaria que vocês chegassem aqui Bora Eles tão correndo Deixa eles correrem mesmo Tá de boa Vamos ver se a galera ali vai spawnar Já spawnaram Dá uma segurada Vamos lá Beleza Charge Push forward Beleza Vamos lá, galera Hello there Yeah A batalha Maior batalha de todos os tempos É isso aí, galera Vamos que vamos Olha a galera correndo ali Vocês viram? Os caras foram lá pra trás Falou Deixa eu sair dessa muvuca aqui Que vai dar errado Muito bom Opa, vou ter que entrar na muvuca Toma O cara O cara dá uma porrada Que para num shield, né Uma porrada ali De um cacetete Basicamente De repente o cara Tá uma lançada É sacanagem também Aí tá zoando também Ah, tem uma parada Que eu preciso mostrar pra vocês Deixa eu mostrar Antes que eu esqueça Os caras Os caras vão ganhar aqui Com certeza, né Ok Deixei eles brigando ali Uma parada aqui Que eu queria mostrar pra vocês É o seguinte Eu troquei as produções aqui Dos nossos Do blacksmith O blacksmith agora Ele tá fazendo justamente Polyarms Tá vendo? E o nosso Cadê o outro O nosso amiguinho Ele tá por aqui Aqui, pronto O nosso carpinteiro Ele tá fazendo Small shields Tá vendo? Por quê? Porque eu pretendo Tá? Começar algumas outras milícias Inclusive já até comecei Uma delas aqui Que é essa aqui E depois nós vamos começar Uma outra ainda Que vai ser a milícia Eu vou até colocar ela aqui Que é a milícia de arma Em comum, tá? Então é esse cara aqui Também a gente quer fazer ele Provavelmente a gente não tem espadas Por enquanto Daqui a pouco a gente vai ter espadas, né? Enquanto não tem A gente não tem milícia Mas a ideia é essa Beleza? Derrubamos a galera aqui Vamos pegar a paradinha aqui Só vai Beleza? Vai lá Eu perdi uma pessoa Aparentemente, né? Ué? Vai conseguir pegar não? Beleza? Tem que mandar isso No meu tesouro E daí vocês vêm pra cá Pra gente Finalizar Pra gente Fechar vocês, né? Dar desband em vocês É isso que eu quero dizer Ah, legal Nós temos a Salpit agora Ela ainda não é prioridade O negócio saiu daqui Então vamos fazer as casas, galera Vamos lá Então quero casas aqui Cara Mercado seria interessante aqui, né? Mas tudo bem Vai dar certo Vamos fazer essas casas aqui Perfeito Vamos rotacionar elas Bem que desse lado aqui Ficou interessante, né? Aqui tem uma, duas, três, quatro Isso é melhor Uma, duas, três, quatro Perfeito Constrói aqui Um Vamos fazer aqui também, galera Vamos girar Diminuiu Ah, quase que deu quatro, hein? Que pena Mas vai dar só três Perfeito Coloca as três aí E aqui em cima Nós queremos Justamente O mercado O mercado Ele vai vir Se eu conseguir clicar What? Why? Ah, a galera Tem que tá feliz Pra eu fazer isso Tá, então Eu ainda não consigo Fazer o mercado É isso? Não consigo sim Ah, tá Real O que que tava acontecendo? Juro que eu tava clicando, galera Constrói o mercado aí Beleza, ok Outra coisa que eu preciso ver É justamente Ah, cara Insano, né? Deu certinho, cara Deu certinho 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 Vamos botar essa água aqui Pronto É isso É isso Essa zona aqui Ela vai ter condição De sobreviver Minimamente, né? A gente não tem ninguém No woodcutter Ninguém no salpito Por enquanto A gente tem uma pessoa Aqui no story house A gente tava precisando mesmo Pra ela caçar aquilo ali Eu posso tirar ela Ah, essa pessoa Que tava no story house Ela pode Eu já tenho um caçador, né? Tenho um caçador Pegando comida aqui Tenho você pegando bagas Ah, como é que tá A questão de comida aqui? A gente tem comida Tem alguma coisa Pelo menos E vocês Deixa eu pensar, galera Esse outro cara A gente vai precisar De salpito Por enquanto Esse lugar aqui Ele vai ter problemas Com firewood Provavelmente, tá? Provavelmente Ele vai ter problemas Aqui com firewood Mas a gente vai Tentando levar Ele por enquanto Tá em setembro, né? Tem que lembrar disso Ahn... Nossa berry depósito Aqui que tá zerando Que pode ser problemático Mas não é tão ruim A gente continuar pegando Porque esses caras Pegam ervas, né? Olha lá Eles pegam ervas Assim a galera Que quando elas Ficam doentes A gente consegue Lidar com essa situação Legal, galera Vamos ver como é Que tá a questão De... De... De timber aqui Olha só Subiu, né? Maravilhoso O que significa Que nós podemos Evoluir esses caras Agora A gente não tá Com os requerimentos Ali Os requisitos, né? Atingidos por enquanto Falta taverna Aparentemente Mas nós podemos Evoluir A nossa church O que já dá Um up Aqui pra gente Ahn... Nossa galera Chegou aqui Vamos dar um desbendo Nela Thank you Ahn... Deixa eu ver Tem mais algum lugar Pra gente pegar Não me parece Que tem Ok Outra coisa Que eu quero Dar uma olhada Aqui, galera É o seguinte Eu queria fazer Mais algumas Especializações, tá? A gente queria Fazer mais Algumas especializações Se não me engano Tem lugares aqui Que não estão Especializados ainda Por exemplo Você, né? Então você A gente pode Fazer de Bower Tá? Então você é de Bower E você O verde Cabo Poderia ser De Brewery Mas a gente Não tem Mouth Daria ruim Adoraria Orchery Vou fazer Disso aqui Não Beleza Agora tem Essa região Aqui que já Tá, né? Sim Bastante comida Aqui sendo feita E essa região Aqui ainda Não está, né? Cara Fiquei sem família Não prestei atenção Fica 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 Esse é um Outro Cutter Agora esse Hutt A gente precisa De dois Mesmo Esse eu vou Tirar um Daqui Então Caramba Tirando um Daqui Ainda não Deu Hum That's not good Pera aí Galera Vamos pensar Aqui Na clay Furnace A gente pode Tirar um Com certeza Pode E aqui Por enquanto A gente ainda Não minerou Tudo, né? Mas está quase Tá Tá Tirando um Ali A gente já Consegue, né? Beleza Então Essas regiões Aqui também A gente precisa Expandir Fazer o upgrade Para nível dois E expandir A quantidade De espaço Vamos expandir O espaço Primeiro A gente está Precisando de espaço Por enquanto Essa zona Aqui é uma zona Bem Muito bem Abastecida, né? Vamos Evoluir Você Você E você Perfeito Então Vamos gastar Bastante madeira Com essa brincadeira Mas eu acho Que vai valer a pena Beleza, galera Aquele lugar Ali está Maravilhoso Vamos ficar De olho Aqui Que esse lugar Me preocupa Um pouco A galera Está chateada Que eles estão Ali sem Sem lugar Para viver A gente até Poderia expandir Aqui Mas eu acho Que é melhor E Evoluindo Vamos colocar Isso aqui Very high Very high Very high Vamos lá Vamos ver essa galera Aqui expandindo Essas casas Onde a galera Tem que viver Beleza Quer saber? Eu acho que eu vou Encerrar esse episódio E a gente volta No próximo episódio Tá maravilhoso Temos a nossa Nova Estrutura Aqui sendo feita Mas Vai dar bom Eu espero Talvez Maybe Um grande abraço Para vocês E até a próxima Galera Tchau 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 Tchau